Música Bom dia e bem-vindos no site ReceptePabete Hoje a receita dos enroladinhos de queijo e fiambre Para isso precisamos de um rolo para a massa Uma placa que vai ao forno Como ingredientes precisamos de uma fatia de pão de forma Grande Uma fatia de fiambre Três, quatro queijos assim quadrados tipo queijo a hambúrguer Vamos passar a realização da receita Para começar vamos pegar uma fatia de pão de forma e o rolo E vamos assim alargar E afinar a nossa fatia de pão com o rolo A seguir vamos meter duas fatias assim no meio de queijo Por cima do queijo vamos meter uma fatia de fiambre E vamos dobrar assim os lados Se for necessário Os dois lados E vamos enrolar assim o pão Por cima da fatia e vamos meter a nossa fatia por cima da nossa placa que vai ao forno Vamos aproveitar e vamos meter o nosso forno a aquecer a 150 graus Quando acabamos os enrolados assim Quando acabamos os enrolados assim vamos pegar uma fatia de queijo Vamos meter assim por cima cada enroladinho Depois de ter metido o queijo por cima podemos nos meter ao forno a 150-160 graus A gente pode meter o grelhador durante 15 minutos Depois dos 15 minutos ao forno a 150-160 graus A gente pode meter o grelhador durante 2 minutos se você gosta E os nossos enrolados estão prontos Se você gostou do vídeo mete um pequeno like neste vídeo se faz favor Também pode se inscrever ao nosso canal Todos os comentários são bem vindos Bom apetite e até breve no site de Recede para a Bet Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo a passo